Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de 2 Rodas News, um programa totalmente dedicado ao motociclismo. Já presenciei várias situações de risco geradas por distrações bobas, que levaram, ou quase levaram a consequências sérias. Recentemente vi na estrada um motociclista que quase tomou um tombo feio na minha frente. Ele parecia claramente desconfortável com alguma coisa. E para ele, perguntei se precisava de alguma ajuda, e a resposta foi que as luvas estavam apertadas e duras, atrapalhando nos movimentos das mãos. Isso não pode acontecer. Notícias, curiosidades, avaliações... Fabricado em Araxá, Minas Gerais, o mega triciclo já foi reconhecido pelo livro dos recordes como o maior triciclo do mundo, medindo 9 metros e 20 centímetros de comprimento e 3 metros e 80 centímetros de altura. Tudo o que precisa saber de mais importante sobre o mundo das duas rodas. O que você acha de pegar a sua moto e ir para a estrada quase sem destino? Conhecendo outras cidades, outros países, sonho de muitos motociclistas, né? E se você tiver com seus 60, 70 anos de idade, isso vai ser obstáculo? De jeito nenhum. Eu conversei com um motociclista que adotou esse estilo de vida. Augusto BR, conhecido no Brasil inteiro e tem seu nome inclusive marcado no livro dos recordes. Acompanhe o bate-papo aí. O nosso papo de hoje é com o Augusto Lins e Silva, mais conhecido como Augusto BR, uma lenda das estradas do Brasil e do mundo, famoso por corredar mais de 90 mil quilômetros por ano. Augusto, prazer estar aqui com você. Eu vou fazer algumas perguntas para conhecer melhor o dia a dia dele e o dia a dia nas estradas. Augusto, você é motociclista há quase 60 anos, hoje com 72 anos de idade. De onde veio essa motivação? Veio de família? Não, eu acho que isso é uma coisa em mim, pelo menos, natural. Porque eu com 15 anos ganhei uma lambreta, que foi a primeira moto que eu andei na vida. E daí comecei a viajar, porque eu sempre gostei de viajar, eu nunca gostei de andar de moto em cidade. Eu gosto é de sair das cidades, eu gosto é de estrada. A minha ideia é sempre ir cada dia mais longe, eu tenho tentado fazer isso. Então eu acho que esse talento que eu tenho pra estrada, essa resistência que eu tenho pra estrada, na minha idade, isso tudo junto me incentivou mais ainda a praticar o motociclismo estradeiro de longa distância. Qual foi a sua primeira viagem de longa duração e como foi o planejamento pra ela? Você resolveu de repente ou teve alguma estruturação antes? Eu sempre desejei fazer uma viagem assim, de longa duração, numa viagem assim, complicada, difícil. E vi nisso a Patagônia Argentina, né? Fui ao primeiro encontro do Chuaia, me convidaram e eu achei que naquele momento eu deveria fazer essa experiência. Porque você enfrenta tudo, vento de mais de 100 km por hora, você enfrenta nevasca, você enfrenta chuva. E chuva que faz barulho no capacete, chuva assim de tempestade. E fui a esse encontro, trouxe de lá um troféu importantíssimo pra mim como o mais veterano do encontro, que é a maneira argentina simpática de me chamar de velho. E dali deu uma esticada até a Patagônia chilena, que também é muito bonito. Fui até Punta Arenas e na volta vim rodando toda a Patagônia. E hoje conheço a Patagônia inteira, não há ponto na Patagônia que eu realmente não conheço. E foi a minha primeira experiência de viagem longa, de longa distância. E em que ano foi isso? Qual a idade que você tinha mais ou menos? Isso eu tinha meus 60... 67 anos, 66 anos, por aí. Essa viagem foi uns 5 anos ou 6 anos atrás. Foi no primeiro encontro do Ushuaia. Augusto, a gente está aqui com a sua moto e me veio a curiosidade de como é a escolha da moto, quais os requisitos que ela precisa ter pra te atender, se é de acordo com cada viagem. E como é que funciona a manutenção dela, como é que você faz essa parte? Bom, em primeiro lugar, quando eu escolho uma moto pra viajar, é baseado no grau de dificuldade daquela viagem específica. Então, por exemplo, eu vejo o problema de economia, uma moto que me dê mais quilômetros com menos litro de gasolina. Eu vejo o problema de força, de cilindragem, uma moto que atenda uma necessidade minha de puxar por ela. E as outras coisas eu vou até adaptando, tipo, nunca encontro uma moto com a rodagem que eu quero. Eu normalmente uso muito o Hanaki da Michelin. Então, eu vou fazendo uma série de adaptações, mas sempre visando o grau de dificuldade de cada viagem. Sempre isso, eu me baseio exatamente nisso. E durante a viagem, hoje, como nós sabemos, uma moto, se quebrar, você não conserta. Porque é uma parede de aço que tem que ser auscultada num computador pra ver o defeito. Porque acabou, acabou a dor, acabou tudo aquilo que você antigamente ia ali com a chave de fenda, resolvia, consertava, limpava. Hoje não existe mais nada disso, né? A tecnologia avançou muito. As motos também quebram muito pouco. Muito pouco. Então, a gente hoje resume uma viagem em termos de quebrar e poder consertar um pneu furado. Uma quebra de uma canela, de uma moto, uma coisa dessas. Você ali tem condição de consertar. Fora disso, motor, é rezar pra não acontecer. É o que eu faço. Eu rezo pra não acontecer. Augusto, você me mostrou ali na sua sala vários troféus, medalhas e tudo mais. Quais são os principais? Eu queria que você tenha mais carinho, melhores recordações. Bom, eu tenho ali que eu posso citar cinco troféus, assim, que eu acho importantíssimos. Um é Estúgis. Eu não sei se você sabe, Eduardo. Eu sou o único motociclista brasileiro que até hoje saiu da sua cidade de origem, pilotando a sua própria moto e foi bater em Estúgis, que é o maior encontro do mundo em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, ida e volta. E ainda trouxe de lá o troféu de participante mais rodado. E você está no berço do motociclista, o berço da ralidez, o berço da história do motociclista. E eu consegui essa façanha. Então, esse troféu, pra mim, ele não tem preço. Ele não é negociável assim em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese. Eu tenho um outro troféu, que eu considero também, assim, importantíssimo, que também fui o único a trazer da Europa, do maior encontro de moto da Europa, em Algave, no Portugal, na cidade de Faro, o troféu do motociclista mais rodado do encontro. Isso pra um brasileiro, sabe? Sair e trazer esse troféu pro Brasil não é fácil. Eu tenho aí um troféu do primeiro encontro de Cusco, no Peru, de onde eu trouxe, inclusive, uma réplica do bastão do imperador Inca, que me foi dado pelo prefeito de Cusco. E o último, assim, muito curioso, é um troféu que eu tenho com a condecoração da Guerra das Malvinas, que eu consegui isso numa cidade de missiones, na Argentina, e o prefeito me oferecendo um churrasco na sua própria residência, fez um brinde na hora do churrasco e disse que ia me dar o que ele tinha de maior valor sentimental. E eu, na hora, fiquei pensando o que poderia ser aquilo, né? Porque valor sentimental é uma coisa muito séria. E ele me tira de uma caixa de veludo exatamente a medalha que ele ganhou arriscando a vida dele lá na Guerra das Malvinas. Entendeu? Então, isso pra mim não tem, assim, preço. Não adianta. Isso são conquistas. São coisas que você conquista em motociclismo e que não há parâmetro. Não adianta. Eu tenho, por exemplo, marcas mundiais de motociclismo, isso não me afeta tanto como um troféu desse. Sabe? Porque é o teu dia a dia nessa coisa toda. E eu peço a Deus, assim, diariamente, que ele, pelo menos mais cinco anos, esse grau de saúde e de disfunção que eu ainda tenho na minha idade. Falando um pouco agora da próxima aventura, o Projeto Brasil Total. Como é que vai funcionar? Como está o planejamento dele? Quando que você parte? Tudo que você tiver pra falar. Eduardo, olha aqui. Eu vou fazer esse projeto, porque é uma coisa realmente interessante. Todo mundo me dizia, mas Augusto, Por que é que você se preocupa tanto com estabelecer marcas mundiais ou internacionais e não estabelece uma marca nacional? Você não estabelece uma marca dentro do Brasil? E daí surgiu essa ideia do Brasil Total. Que é uma viagem que eu devo fazer rodando 26 capitais, distrito federal, 1500 municípios brasileiros. E isso tudo, tudo em 60 dias. 65 no máximo, rodando aí perto de 35 mil quilômetros. E o único lugar que eu normalmente vou sair da estrada, porque não tem como não sair, é de Belém, de Manaus a Belém, que eu tenho que ir de navio, porque não tem estrada. Aí vou ter que embarcar a moto e levar cinco dias no navio fazendo essa travessia. E vou subir pelo centro-oeste, parto do sudeste, centro-oeste, norte, desço pelo nordeste, e aí vou até o sul e termino minha viagem no churrasco. Augusto, muito prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo. Você é definitivamente um espelho, um caminho a ser seguido. Me espelho em você agora, toda vez que eu for pegar a estrada. Parabéns pelo seu trabalho e muitos anos de vida pra você conseguir fazer suas estradas, suas viagens por aí. Muito obrigado, Eduardo. Quando você quiser fazer uma viagem junto comigo, é só você falar e a gente programa e faz essa viagem junto, porque pra viajar eu tô sempre pronto. Então você sabe que conta comigo e pelo menos com um pouco de experiência, que talvez eu tenha um pouquinho mais do que você de experiência de estrada até pela idade, mas tô aí, a sua disposição, no dia que você quiser fazer uma viagem junto, nós fazemos. E tomara, tomara que tudo isso que eu faça sirva de exemplo pra essa nova geração de motos que está surgindo aí. Tomara mesmo. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Você já pensou em pilotar uma moto com visual retrô, estilo das motos da década de 70, mas com tecnologia moderna e ótimo desempenho? Lançada em 1959 e sempre mantida na linha de produção da Clion, a Bonneville vem evoluindo bastante com o passar de seus longos anos de existência. Acompanhe aí. A primeira vista, muitos acham que se trata de uma moto antiga e muito bem conservada, quando na realidade nós estamos falando de uma moto atual e um dos grandes ícones da montadora inglesa no mercado. Lançada em 1959 e sempre mantida na linha de produção da Clion, a Bonneville vem evoluindo bastante com o passar de seus longos anos de existência, mas sempre mantendo o estilo das motos clássicas de sua época. Sua mecânica foge um pouco dos tradicionais motores de 3 cilindros da marca e é dotada de um bicilíndrico com 865 centímetros cúbicos, refrigerado a ar e com injeção eletrônica, gerando 68 cavalos de potência e quase 7 kg de torque. Um motor com comportamento surpreendente, oferecendo uma entrega de potência de forma suave e gradativa, mas com respostas rápidas e praticamente sem vibração. O câmbio é de 5 marchas, com trocas bastante precisas apesar da embreagem um pouco dura, mas bastante alongado e que permite trabalhar bem o giro do motor. O desempenho é impressionante, permitindo superar com facilidade os 160 km por hora e atingir velocidades próximas de 200 km por hora, mas a frenagem fica garantida com precisão e equilíbrio pelo sistema de freios Nissin, com um disco único na dianteira e na traseira. No uso urbano apresentou um bom consumo com média de 16,6 km por litro. Na estrada, andando mais forte, fez 13,1 km por litro. Mas em velocidade cruzeiro chegou a render 21,2 km por litro, que associados aos 16 litros de capacidade do tanque, proporcionam uma boa autonomia em viagens. Falando em uso urbano, a moto se saiu muito bem no trânsito da cidade, mesmo pesando 230 kg, que a torna muito fácil de pilotar e surpreendentemente ágil. A ergonomia é fantástica, proporcionando ótima posição e muito conforto para piloto e garoto. Dependendo do perfil do piloto, o banco pode incomodar um pouco, por ser totalmente plano. O painel de instrumentos segue o estilo retro. É simples, com velocímetro e contagiros analógicos, contando só com um display digital, que alterna o odômetro total e parcial, e relógio. Mas o velocímetro enfatiza a marcação em milhas por hora, e a leitura em km por hora fica bastante dificultada pelas letras muito pequenas, o que para nós no Brasil é um fator muito ruim. A performance em curvas foi um fator que sinceramente me pegou de surpresa, pois não esperava um rendimento tão bom, tolerando um limite de inclinação tão avançado. Isso se deve também ao bom conjunto de suspensão, que oferece bastante precisão e conforto. Confesso que sou um grande admirador das motos clássicas, das décadas de 60 e 70, e pilotar a Triumph Bonneville me proporcionou uma experiência incrível, uma verdadeira viagem no tempo, mas sempre oferecendo total conforto e segurança. A moto é uma delícia de pilotar e um convite requintado a curtir, sem pressa, os prazeres de uma boa estrada. Para que uma tarefa seja bem feita, é indispensável ter foco, dar atenção ao que está fazendo. E para o motociclista não poderia ser diferente, principalmente pelo fato de estar sempre em uma situação de risco. Qualquer descuido bobo pode ser fatal. Acompanhe algumas dicas de segurança para que suas viagens sejam sempre tranquilos. Já presenciei várias situações de risco geradas por distrações bobas, que levaram ou quase levaram a consequências sérias. Recentemente vi na estrada um motociclista que quase tomou um tombo feio na minha frente. Ele parecia claramente desconfortável com alguma coisa. E para ele aí perguntei se precisava de alguma ajuda. E a resposta foi que as luvas estavam apertadas e duras, atrapalhando nos movimentos das mãos. E isso não pode acontecer. Problemas como cisco no olho, luva apertando, cabeça coçando, viseira embaçada ou qualquer outra coisa, por menor que possa parecer. O ideal é sempre parar imediatamente, corrigir o problema e só depois seguir em frente. Incômodos desse tipo fazem o piloto perder a atenção no que realmente importa, o controle da moto e a movimentação à sua volta. Recomendo aos motociclistas que estejam totalmente focados no que envolve a sua pilotagem. Pois assim, se pintar algum obstáculo à frente, seja veículo fazendo manobra proibida, pedestre atravessando em local impróprio ou qualquer outro caso, vai ter mais margem para fazer a sua parte, contornar a situação e sair em segurança. Às vezes milésimos de segundo podem fazer uma diferença para a vida toda. Vale ficar atento. Já sonhou em ter uma moto italiana? Então fique ligado na oportunidade que a Ducati está oferecendo no Brasil. Com a Monster 796, uma naked extremamente atraente, com motor 2 cilindros, balança traseira monobraço, freios ABS, que está com valor promocional de R$ 33.900,00, além das condições especiais de financiamento. O modelo está disponível em todos os concessionários Ducati no Brasil. Para ter mais detalhes, visite o hot site www.ducatmonster796.com.br Começa a ser vendida no Brasil a nova Harley Davidson Fat Bob 2014, que foi apresentada no Salão Duas Rodas de 2013. O tradicional modelo chega reestilizado e com várias inovações, como o grafismo inédito no tanque e paralama traseiro mais curto com lanterna de LED. Montada em Manaus, a Fat Bob se destaca também pela frente ampla e farol duplo, além do motor com cilindrada de 1.600 cm³ e sistema de freios ABS de série. O preço sugerido pela marca é de R$ 45.900,00 na cor preta e R$ 46.250,00 nas outras cores. Visite a concessionária mais próxima para conhecer os detalhes do modelo. Chegou ao Rio essa semana, especialmente para o Salão Bike Show, o Mega Triciclo, que é o maior triciclo do mundo. Eu fui de perto conferir. Acompanhe aí. Aproveitei a chegada do enorme triciclo ao Rio de Janeiro, especialmente para o Salão Bike Show, e dei umas voltas pelas ruas da cidade. É impressionante a sua grandiosidade e como chama a atenção do público por onde passa. Andar nesse gigante foi uma experiência incrível, diversão pura. Fabricado em Araxá, Minas Gerais, o Mega Triciclo já foi reconhecido pelo livro dos recordes como o maior triciclo do mundo, medindo 9,20 metros de comprimento e 3,80 metros de altura. Foram dois anos de trabalho até sua fabricação completa, e o gigante conta com um câmbio de caminhão com seis velocidades e motor BMW de seis cilindros a diesel, gerando 180 cavalos e permitindo alcançar velocidades de até 140 km por hora. O guidão, comandos de seta, buzina, farol, são similares ao de uma moto convencional, mas conta com direção hidráulica e pedais de acelerador, freio e embreagem. O tanque de combustível carrega 300 litros de diesel e permite uma autonomia de até 3 mil quilômetros. Nele cabem, confortavelmente, sete pessoas na garupa, e conta com um sistema de som capaz de fazer uma grande festa, praticamente um trio elétrico. Quem quiser ver esse gigante de perto no Rio de Janeiro ainda dá tempo, que ele está em exposição no Salão Bike Show, um dos maiores eventos de moto do Brasil, que vai até amanhã, dia 26 de janeiro, no pavilhão 2 do Rio Centro. Aparece lá pra ver que vale a pena. E o Duas Rodas News de hoje fica por aqui. Não deixe de mandar suas sugestões e dúvidas pelo site ou pela página no Facebook. Lembrando que você pode assistir de qualquer lugar do mundo pelo site da Luau TV. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?